É isso aí galera, a gente vai precisar de uma folha de bananeira, pode ser de qualquer bananeira, certo? Para a gente fazer o tampo da nossa mesinha. E a gente vai fazer dessa forma aqui, vai pôr ela em cima de um plástico preto ou qualquer outra cor, deixar ela o mais retinha possível e a gente já vai vir pôr a massa em cima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto